E fim de ano, né? É época de festas e maior fluxo de veículos nas rodovias. É preciso a atenção dos motoristas. Para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, as polícias rodoviária e federal estão com operações programadas. E é sobre isso que o Rubens Nakato vai conversar com a gente agora. Ele está lá na redação em Prudente e vai contar tudinho para a gente. A partir de que horas haverá reforço aí na fiscalização Nakato? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Polícia Militar Rodoviária, nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, começa então a fazer a intensificação das fiscalizações a partir das 2 da tarde, Operação Natal, que segue até o dia 25 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou, a partir da meia-noite, então, essa Operação Natal. A Polícia Militar informou que em todo o estado, todo o efetivo vai estar nesse reforço da fiscalização em mais de 22 mil quilômetros de rodovias. Aqui no Oeste Paulista, são mais de 1.500 quilômetros que serão fiscalizados na Operação Natal. Principais rodovias, Raposo Tavares, Assis Chateaubriand, Homero Severo Lins e comandante João Ribeiro de Barros. Lembrando que a ponte que interliga o estado de São Paulo ao Paraná pela rodovia ali descendo por Taciba está interditada para obras. Os motoristas precisam, então, buscar rotas alternativas. Já na região de Arassatuba, reforço no policiamento com fiscalização eletrônica e blitz em locais estratégicos, assim como nas bases operacionais. Já na região de Rio Preto, a Polícia Federal, que já iniciou, como eu disse antes, a operação do fim de semana do Natal, informou, então, que prioriza ações no combate aos abusos e acidentes em pontos estratégicos de maior incidência e de ocorrências. Agora, vale para todas as regiões o que a polícia tem identificado de flagrantes aí nos registros de ocorrências, né? Os cuidados com a manutenção do veículo são muitas panes, muitos problemas identificados, como a gente já adiantou ontem aqui também no SBT Interior. E na hora de dirigir, os policiais destacam a segurança na condução do veículo. Principais ocorrências também, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, uso indevido do celular, a falta do uso do cinto de segurança e também ultrapassagens em locais proibidos. A polícia vai estar de olho nisso, então, para garantir a segurança desse fim de semana. Andréia. Pois é, e o pessoal festando ainda, né, Nakato? Atenção redobrada também com isso, né? Obrigada, viu?